Jesus, meu filho e a ele, a mim, o abertor, ele é o meu bom pastor. E quando o meu sentimento errou, ele encontrarei, ele encontrarei, Jesus, meu filho e a ele, a mim, o abertor, ele encontrarei, ele encontrarei, ele encontrarei, ele encontrarei, ele encontrarei, ele encontrarei. A mim, o abertor, ele encontrarei, ele encontrarei. A mim, o abertor, ele encontrarei, ele encontrarei, ele encontrarei. A mim, o abertor, ele encontrarei. A mim, o abertor, ele encontrarei, ele encontrarei. A mim, o abertor, ele encontrarei, ele encontrarei, ele encontrarei, ele encontrarei. A mim, o abertor, ele encontrarei, ele encontrarei, ele encontrarei. A mim, o abertor, ele encontrarei, ele encontrarei. A mim, o abertor, ele encontrarei. A mim, o abertor, ele encontrarei, ele encontrarei. A mim, o abertor, 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 ele encontrarei. Aleluia! Aleluia! Aleluia!